E aí galera, beleza? BrawlGamer aqui, estou de volta com o último vídeo do detonado de Resident Evil, fique com o inventário mais ou menos desse jeito, 3 sangues, balas de magno e a magno, claro né? Enfim, bom, agora só a gente voltar aqui, certo? Beleza, bom, se você quiser matar a Kimera ali, mata, eu vou estar correndo aqui de tudo, tchau, não sei nem pra que, olha ele, quase que ela me acerta, mas enfim, vocês venham correndo aqui nessa porta, venham aqui, entrem nessa daqui, aperta aqui nesse painel, entra todos os passcodes, certo? Os códigos aqui, já era, e abre aqui, certo? JILL, você está lá? Chris? JILL, você está bem? Beleza, reencontramos então aqui a Jill, certo? Por isso que era necessário os modiscos, se você não pegar todos, você não vai conseguir soltar ela, e vai fazer o final, hum, bom do jogo, certo? Esse é o melhor final, tá? Que eu vou fazer agora. Beleza, é engraçado que quando chega aqui, né, tipo, dane-se, ela sai correndo na frente, desarmada, né? E dane-se, é a lógica, né? Mas enfim, bom, vocês vêm aqui, é só subir as escadas, vão ter alguns zumbis aqui em cima, eu vou descer bala de magno mesmo, que dane-se, se quiser trazer a shotgun ou a pistola pra matá-los aqui, fica à vontade, mas eu não vou negar bala aqui não, tenho bala pra caramba, então, tranquilo, certo? Beleza, bom, a Jill já vai estar armada agora, né? Acho que ela foi ali na item box e pegou algumas armas, mas enfim, é só subir aqui. Subindo aqui, vocês entrem nesta porta, agora estará aberta, certo? Beleza, bom, o babaca do Brad ainda tá por aqui, então, a gente tem como escapar. Vocês vêm correndo até aqui, vai ter essa bateria aqui no chão, basta pegá-la. Certo, pegando essa bateria aqui, o que vocês fazem? Venham aqui e coloquem ela, certo? Tem 3 minutos até a explosão. Eu consegui! Eu setei o sistema de trigger para a bomba! Great! Rebecca, o Brad está no helicóptero! Ela vai fazer o trabalho. Beleza, bom, o Chris vai estar subindo aqui sozinho, então, para entrar em contrato com o Brad, né? Fazer o que, né? Elas vão ficar matando monstros, supostamente, claro. Vão ficar matando monstros lá embaixo, enquanto a gente entra em contato com o Brad, né? Bom, saindo aqui do elevador. Vocês vejam já aqui neste canto, pega aqui um sinalizador, né? Um flare. E já usa aqui mesmo, tá? Não precisa ir para outro lugar não, pode usar aqui. Então, vamos lá. Beleza, bom, o target vai estar aparecendo aqui, dá dois tiros, sai correndo. Não corre muito longe dele, porque não é, ele vai vir correndo para cima de você. Sim, nesta parte ele corre, e quando ele te acerta, ele te arremessa para bem longe. E muitas vezes ele te arremessa na parede, vem correndo e te acerta. Então, toma cuidado. Beleza, bom, o Brad vai estar jogando ali o lança-mísseo, certo? Só pegar. Você pode ficar correndo do tirante também, você não precisa atirar nele se você não quiser, certo? Bom, eu vou vir até mais ou menos aqui, ó. Vou equipar aqui então o lança-mísseo. E tome, já era joga, haha. Game over para você, target. Bom, vão sobrar ali só a mão, pés, sei lá que porra que sobrou dele, mas enfim. É isso aí, moleque, acabamos essa bagaça, mano. Agora só curtir as cutscenes aí, beleza? Mas não vai embora não que eu já volto, hein. Mas não vai embora não que eu já volto. Mas não vai embora não que eu já volto. Beleza, bom, galera, é isso aí. Chegamos então ao final de Resident Evil 1, gameplay com o Chris, né? Que é essa mula que tá mostrando aí, que vai ser burro lá na casa do caramba, velho. Nossa, muito dependente dos outros, pelo amor de Deus. Mas enfim, chegamos ao final. Estou feliz pra cacete. Desculpa o palavrão, mas é isso aí. Que eu achei que, nossa, eu achei que eu ia me ferrar legal pra fazer esse detonado, cara. Não achei que eu ia me sair, pela minha vista, pelo menos, eu ia me sair bem. Entendeu? Eu até consegui bastantes itens e tals. Então é isso aí. Bom, eu vou deixar passar essa finalização, né? Porque é foda, velho. Você terminar com o Chris nesse jogo, antigamente, principalmente, não era pra qualquer um, né? Era aquela coisa, ah, meu Deus, terminei com o Chris, puta que pariu, velho. Nossa, todo mundo jogava mais com a Jill, né? Pelo jogo ser melhor com ela. Ninguém queria jogar com o Chris, porque quatro espaços, né? De inventário, menos bala, menos arma, né? É um saco. Mas enfim, terminamos. Já era essa bagaça. Vamos pro próximo detonado. Muito obrigado a todos que assistiram o detonado até aqui. Realmente, agradeço de coração que vocês tenham gastado seu tempo comigo, tá? Realmente, obrigado. E, bom, pra quem não se inscreveu ainda, né? Se inscreve aí no canal, quero mesmo ver a opinião de vocês, né? Comenta aí, dá like no vídeo. Se você achou que o detonado foi uma bosta, né? Ou que o vídeo foi uma bosta, só dá um dislike aí, eu vou entender, certo? Se quiser comentar aí, por favor, argumente, tá? Fala por quê. O que você achou ruim, ou o que você achou bom. Ou se quiser falar alguma coisa aleatória aí sobre o jogo. Qualquer coisa, só falar, beleza? Então, fica com essa cena épica aí, ó. Chris dando o último tiro, né? De lançar míssil. Então, zeramos aqui Resident Evil, certo? Bom, aqui então nós temos o nosso tempo total de gameplay. 0,326. 3 horas e 26 minutos. Número de saves, 8, né? Bom, aí vai aparecer aqui o cara forte. Você fechou esse caso completamente, né? E, bom. Terminando o jogo uma vez. Vai estar abrindo esta chave, quer ver? Essa daqui, ó. Só você ir lá no armário, tá? Já tá mostrando na imagem, onde é mais ou menos. Você ir lá, você vai abrir as roupas especiais, certo? Roupas alternativas. Vou só fazer o último save aqui, então. Cadê? Salvar aqui, ó. E é isso aí, galera. Obrigado mesmo. Então, até o próximo detonado. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.